Olá amigos, mais um vídeo de uma invasão da Rainha Rabuda, na versão épica. Portanto, nunca é demais dizer, para irem buscar o buff DPS em Pratalume, na parte militar, do lado esquerdo, usem poções e comida, se puderem. Esta Rainha tem 3 novas fases, ou seja, 3 novas habilidades, com 3 fases na mesma. A primeira fase até 70%, a segunda fase até 40% e a terceira fase é para matar. Portanto, temos 2 grupos neste momento, um a matar os ovos, que é aquele que está ali ao fundo, e o segundo grupo, portanto, o grupo número 1, que é o meu, está a puxar a aranha para destruir os ovos. As mecânicas são as mesmas da parte elite. Portanto, lá se faz ela a habilidade para destruir os ovos, e o entretanto puxo, que é para os jogadores DPS não se esquecerem dos ovos devorar, que vão aparecer no centro, nós temos que matar mais rapidamente, porque eles agora dão muito dano, por isso não dá para se equipar estes ovos. Portanto, não dá para deixá-los continuar a puxar, porque eles dão bastante dano. Esta luta requer pelo menos 5.56 capas de DPS, da parte dos DPS, e depois os healers têm aqui um papel muito importante nesta luta. Eu fui ajudar a puxar alguns ovos para destruir, porque os ovos têm que ser todos destruídos, os mais escuros, porque a aranha depois, quando passar para a outra plataforma, os ovos vão eclodir e continuar a disparar para os jogadores. Aqui tem que puxar a aranha, que é para depois ela expelir-nos, não é? Vamos todos para trás do boss, da rabuda, para ser expelido, então, para o outro lado. Entramos logo na segunda fase, com as marcas na cabeça. Não te esqueças que quem tiver a marca roxa tem que ir para o lado direito da plataforma, no chão estão as marcas roxas, e as marcas verdes do lado esquerdo, também no chão as marcas verdes. E aqui, então, tu podes saltar logo para a ponte, quando vires um flash, ou quando ela disser qualquer coisa, here you go, ou... Quando ela der o sinal e vires um flash da teia, podes atravessar logo. Portanto, há aqui duas novas mecânicas. É esta nova aura. Quando estás com o outro jogador ao pé, ficam os dois muito lentos e levam dano. A sombra, à medida que vai passando a ponte, vai deitando pequenas aranhas que deitam pânico. Portanto, fazem pânico aos jogadores. Os jogadores ficam desorientados, como se estivessem com medo, fear. Quando chegamos à plataforma, rapidamente temos que ganhar o agro da sombra. O tanque tem que ganhar o agro e interromper o cast, senão toda a gente morre. E vai-se matando também os ovinhos que há na plataforma. Então, agora aqui existem duas situações. Na plataforma roxa, quando ela subir, vão nascer aranhas. E na parte roxa, que é o que eu estou a mostrar agora, vai haver uma teia de aranha gigante que nos puxa para o centro para nos matar. Portanto, mal que tu entres em contacto com o centro, morres instantaneamente. Portanto, isto na parte roxa. Na parte verde, que é esta que tu estás a ver agora, que foi numa segunda fase, que eu morri, é exatamente o contrário. Nós temos que estar no centro da plataforma, que é para a teia de aranha expelir para a borda da plataforma. Se estivés um bocadinho fora do centro, vais cair fora da plataforma. Depois as mecânicas repetem-se. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Depende do dano que a raid tiver, vamos conseguir destruir os ovos ou não. E vai aparecer, então, aquela aura que é para ficarmos mais lentos. A ponte, para atravessarmos o mais rapidamente possível. E aquelas aranhas pequeninas que desorientam. Atenção que quando entras na segunda plataforma, portanto, nesta última plataforma, cuidado que os ovos vão aparecer de uma forma um bocado estranha. Às vezes não estão visíveis e tu bate nos ovos, que estão lá e morres. Portanto, aqui, eu tentei puxar aqui algumas aranhas na borda da plataforma, mas a aranha do centro, se a outra equipa levar muito tempo de chegar, ela vai estar constantemente a meter as aranhas que andam de um lado para o outro e deitam os ovos. Portanto, ela não vai parar de criá-las. Ela está sempre a parir estas aranhas. Portanto, nós temos que ir matando e esperar pela outra equipa. Depois, quando estiverem as duas sombras juntas, elas juntam-se, então, finalmente, no boss. E nesta parte acontece, então, ela subir, não é? Sobe e vai deitar estas aranhas. Mas nós temos que tomar atenção, porque temos que estar no centro da plataforma, porque vai acontecer aquilo que aconteceu na segunda fase, que é que a aranha vai expelir uma teia de aranha e todos somos expulsos, expelidos para a borda da plataforma. Depois, não convém ir-nos a correr para o centro, porque a tendência é irmos a correr para o centro, mas não convém, porque no centro vai estar, então, a teia de aranha a puxar-nos para o centro para nos matar instantaneamente. Portanto, basicamente, é as mecânicas da versão Elite, com estas novas habilidades, que fazem, então, a versão épica, sempre que possível, matar os ovos que estão à volta escuros, mas se houver muito DPS, não é o caso da minha raid, por acaso, a raid não passa dos 5 capas e meio, os DPS, só tenho uma pessoa a fazer 6 capas e meio, foquem-se no boss, foquem-se na rainha, que é para mandá-la mais rapidamente abaixo, que é para não terem que passar por todas as mecânicas, quanto mais rápido melhor, porque, se focarem o dano, ela vai acabar por morrer e acabam por passar uma data de mecânicas, se quiserem, tenham sempre um tanque a puxar as aranhas para o centro ou ir puxando para ele e, mais uma vez, os ovos que vão aparecer no centro, os devoradores de ovos, o nome é tão estúpido, mas é muito importante que sejam mortos, porque eles dão muito dano e puxam-nos para o centro e matam-nos instantaneamente, portanto, isso aí mesmo é obrigatoriedade, o resto é mesmo focar na rainha e tentá-la trazer à sua morte, que é o que ela merece. Bem, basicamente, toda a estratégia é assim, é simples, não é complicado, a parte mais complicada é mesmo, talvez, então, a plataforma expelir ou fugir do centro e o fear, porque o fear desorienta e o medo desorienta e acaba por matar muita gente, portanto, o que é que é conciliável é termos os nossos healers, os jogadores que curam, ficar para o último lugar, mais perto da sombra, que é para conseguirem retirar a si mesmo essa desorientação e, pronto, e causa muitas mortes na raid, mas é simples, nada de complicado, aqui entrámos outra vez na fase das aranhas, matar as aranhas o mais rapidamente possível, aquelas que andam lá para o outro, que deitam os ovos, os ovos puxam para o centro, porque ela agora vai projetar a teia de aranha e somos todos expelidos e depois a tendência, lá está, aí tudo para o centro, estão a ver que alguns, um jogador pelo menos vai morrer, porque foi para o centro, que era um curador, porque a tendência é irmos para o centro e morremos. Pronto, espero que este vídeo seja uma ajuda e até um próximo. Tchau, tchau!